A nossa equipe veio até o município de Piquet Carneiro. Por aqui, a nossa equipe registra o combate ao coronavírus. Com exclusividade, a gente vai falar com o prefeito Bismarck Bizerra. E a nossa reportagem gira ao sertão central e vê as condições do município. Queria agradecer a oportunidade de estar participando desse momento aqui junto com vocês. Para que a gente possa disponibilizar um pouco também do que tem sido feito no nosso município, do que a gente tem corrido atrás, inclusive na região, onde a gente criou um grupo de prefeitos aqui, pelo menos seis prefeitos dessa região, entre Piquet Carneiro, Mombassa, Senador, Irapuã Pinheiro, Solonópolis, Milhão. Essas cidades, elas compõem um grupo de gestores, inclusive da educação e da saúde, para que a gente possa tomar medidas cautelares, medidas ajustadas de forma coletiva, de forma pensada em grupo, para que a gente possa, de certa forma, estar cuidando melhor da nossa região e não só do nosso município. Vendo aí, prefeito, com relação aos números, notificações aqui no município, a gente vê muito baixo, mas com isso, vendo aí a preocupação do prefeito, a prefeitura trabalhando, digamos, em conjunta com vários meios da saúde, mas também vendo com relação a essa área da barreira de gente do município, gente que não são do município, mas que visitam, como é que está sendo cuidado com relação a esse preparativo dos profissionais? Aqui a gente criou a barreira sanitária, fechamos as duas entradas que entram na cidade, estamos focados também nas regiões que pegam também os distritos, que pegam mais dois distritos, estamos usando, inclusive, nossos servidores de forma voluntária, eles, embora estejam em pontos facultativos, mas em outra função, não resta dúvida de que a obrigação deles é a finalidade, é a função do contrato, é a função do seu concurso, mas aí a gente achou por bem convocá-los e convidá-los a quem estivesse disponível para que pudesse nos ajudar a fazer esse enfrentamento à pandemia. Então, a gente hoje temos aí pelo menos uns 35 servidores disponibilizados na entrada na cidade, estamos com a Vigilância Sanitária, estamos com a Secretaria da Saúde, estamos com a Secretaria da Educação, Assistência Social, as secretarias envolvidas, cada uma fazendo o seu papel, determinando os servidores para que possam ajudar dentro do grupo, acompanhado pelo comitê epidemiológico do nosso município, tudo isso coordenado pelo gabinete do prefeito e também pela Secretaria de Saúde, que é a nossa secretária Valéria, que tem feito o possível para que a gente possa, de fato, realmente controlar e distanciar essa pandemia que se aproxima de Piquet Carneiro. E mais o treinamento de profissionais da saúde, para que a gente pudesse estar, de fato, realmente atendendo a população da forma correta, até porque isso é um trato diferenciado, nós temos que cuidar das pessoas da maneira mais viável possível. Então, não é qualquer gripezinha, é um grande problema, é um grande risco que a nossa população está correndo. Então, para isso, o município se precaveu, treinou pessoas da forma correta de como receber esses possíveis acometidos e de um quadro gripal que venha nos preocupar. A gente em contato aí com a Câmara de Vereadores, através da mesa diretora, coordenada pelo nosso presidente vereador Niclésio, e ele, numa articulação junto à Câmara e à base do prefeito, que apoia a gestão, eles acharam por bem fazer uma doação dos seus recursos da Câmara, para que a gente pudesse comprar EPIs para os profissionais de saúde, para que a gente pudesse ter mais essa fonte de recursos, que são R$ 25 mil, para um aporte para a vigilância sanitária, para os técnicos da saúde, ou seja, para que a gente pudesse atender, de fato, realmente, de forma direta a esses técnicos que tanto necessitam e oferecem o que tem de melhor, que é o seu profissionalismo e a sua decência. E ainda mais, isso já aconteceu, a gente já está numa segunda conversação, onde a Câmara já disponibilizou o seu interesse de que a gente possa novamente conversar sobre isso e a sugestão é de que a gente possa fazer com esse novo aporte, com essa possibilidade desse novo aporte da Câmara de Vereadores, é que a gente venha fazer esse aporte financeiro através da assistência social, chegando na casa dos mais humildes, das pessoas que mais precisam, das pessoas que mais sofrem com esse distanciamento social, com esse isolamento social, com essa necessidade de ter que ficar em casa. Então, assim, a Câmara de Vereadores tem, de certa forma, se associado e se aliado a esse grande problema que é essa crise da pandemia. Então, a gente tem aí hoje uma missão com a grande equipe também da saúde, dos ACES, que é os agentes comunitários de endemias. Amanhã mesmo a gente tem outra ação no centro da cidade, que é envolvendo carros da saúde, profissionais da saúde, viaturas da polícia, fazendo um movimento, uma agitação no centro da cidade, para que a gente possa mostrar ao povo piqueense de que Pique Carneiro está atento, as autoridades sanitárias estão alertas, buscando a melhor forma, a melhor maneira de chamar a atenção de todas as pessoas, principalmente aquelas pessoas que não conseguem permanecer 100% em isolamento social. Então, mantendo o cuidado, ainda com o pessoal da terceira idade, com as crianças, com as pessoas especiais, com as pessoas que detêm de um cuidado, que necessitam de um cuidado maior, a gente tem feito o possível para que a gente possa fazer com que as pessoas possam ter a consciência de ter realmente a necessidade de ter que ficar em casa. Portanto, é um dos municípios do Sertão Central que serve de exemplo para alguns municípios que não têm essa recomendação. É porque Carneiro, naturalmente, foi uma das primeiras cidades do Ceará a ter tomado essa iniciativa de fazer o seu fechamento, a sua barreira sanitária. Há exemplo também do município de Mombasa, há exemplo do município senador, que são prefeitos ativos, preocupados, antenados com o seu povo. Vejo aí a extrema preocupação desses dois prefeitos, tanto o de senador quanto o de Mombasa, dois colegas que frequentemente a gente mantém o contato, e com eles a gente fazendo com que a troca de experiências e a motivação entre um e outro possa permanecer. Então, a eles, eu tiro o meu chapéu pela desenvoltura do que estão fazendo realmente de fato em Mombasa. E aqui em Piquet Carneiro, em Senador. E aqui em Piquet Carneiro, nós temos também entregue agora há pelo menos 20 dias, entregamos à população um hospital 100% equipado, todo equipado, 100% mobiliado, ele é 100% climatizado, todas as salas, sala médica, enfermaria, todo o espaçamento do hospital, ele é todo equipado, inclusive climatizado. Eu costumo dizer que até as cadeiras, até as lixeiras, são novas, zero em folha. Entregamos isso à população há poucos dias, para que a gente pudesse dar uma garantia de atendimento melhor à nossa população. E ao seu lado, nós criamos um centro de triagem, para receber as pessoas acometidas, para a primeira avaliação, e assim acometidas de fato realmente, se acometidas de fato realmente, do coronavírus, do Covid-19, ele vai ser encaminhado naturalmente ao grande centro, que é onde deve receber as pessoas dessa região, que é o Hospital Regional de Iguatu. E o mais, é mostrar ao povo pequenense, que a gente está antenado, buscando de todas as formas, de todas as maneiras, distanciar esse grande risco, e tão competente risco, que é o Covid-19. Portanto, gente, serve como exemplo, a cidade de Piquet Carneiro, o Bismarck falou, a gente confirmou, segue aí, e vai por aí, porque Piquet Carneiro é uma das cidades, modelo nesse sentido do combate ao coronavírus.